Hoje, é hoje, é hoje, é hoje Hoje eu tenho uma proposta, a gente se embola E perde a linha a noite toda Hoje eu sei que você gosta, então vem cá e coça Vem, faz a minha noite toda e faz assim Com jeito, com sabor, te quero mais Sem fim, não fala nada e vem que eu tô que tô afim Eu tô na intenção de ter você pra me ver, só pra mim Hoje você não escapa, hoje vai que a nossa festa Hoje eu tô querendo te pegar de novo Hoje vem quem dorme em casa, hoje vai ser meu brinquedo Hoje eu tô querendo te pegar gostoso Hoje você não escapa, hoje vem que a nossa festa Hoje eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa, hoje vai ser meu brinquedo Hoje eu tô querendo te pegar gostoso Hoje vem, vem lá É hoje É hoje É hoje Hoje vem, é hoje É hoje, é hoje, vai em casa Vem, assim Hoje eu tenho uma proposta, a gente se embola E perde a linha a noite toda Hoje eu sei que você gosta, vem Vem cá e coça, que assim você me deixa louco Então faz assim, com jeito, com sabor Hoje quero mais, sem fim Não fala nada Vem que eu tô que tô, hoje eu tô no jeito Eu tô na intenção de ter você pra me ver, só pra mim Hoje você não escapa, hoje vai que a nossa festa Hoje eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa, vem ser meu brinquedo Vem, hoje porque eu quero te pegar gostoso Hoje você não escapa, hoje vem que a nossa festa Hoje eu tô querendo te pegar de novo Hoje vem que a nossa festa Hoje vem, eu tô querendo te pegar de jeito não, viu Vem, baixinho, baixinho assim ó Hoje a gente se embola Então vem cá e encosta, vem Isso é parrada ativa Tá escutando né Eu tenho uma braboa, então vem cá e encosta, vem Vem, baixinho, baixinho assim ó Hoje você não escapa, hoje eu tô em terra Hoje eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa, hoje vai ser meu brinquedo Hoje eu tô querendo te pegar gostoso Hoje você não escapa, vem, vem, vem Hoje eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa, hoje vai ser meu brinquedo Hoje eu tô querendo te pegar gostoso Hoje, é hoje Hoje você vai ser meu brinquedinho virtual, bebê E hoje, é hoje É hoje, vem É hoje Fala comigo, vem